Simbora galera, tá tudo alright, tá tudo então e seu cliente vai amar você, meu irmão. Simbora pessoal, vamos falar aqui sobre as objeções dos seus clientes. Lembra disso, aqui a gente vai inverter a ordem, dentro do financiamento habitacional a gente não vai construir pra vender, a gente vai vender pra construir. Então o primeiro passo que você tem que ter é desmistificar, é convencer e na verdade vender, o que todo mundo tem muito medo, é matar objeções. Então você tem que ser especialista em matar as possíveis objeções dos seus clientes. Então o primeiro ponto que o cliente pode dizer pra você é Diego, Joaquina, José, Maria, eu não tenho terreno. E o que é que você vai dizer pra ele, como que você já aprendeu aqui com a gente? Fica tranquilo, a gente tem a modalidade de aquisição de terreno e construção onde a caixa compra o seu terreno e esse cliente vai construir dentro dele. Então a primeira objeção, matou. Segunda objeção, Diego, eu preciso pagar o aluguel e o financiamento simultaneamente. Como é que eu vou fazer isso, velho? Como é que eu vou pagar o financiamento e o aluguel das duas casas a que eu tô morando e a que eu tô construindo ao mesmo tempo? Impossível. Não é assim que funciona, pessoal. A caixa econômica é justa e ela não vai te cobrar a prestação do financiamento. Como é que você paga? Enquanto você tá construindo, você paga apenas os juros. Então, se você já fez algum financiamento de habitacional, você sabe como funciona. Aquele valor que você paga, a prestação, ali tem prestação, que no caso vai ser amortização, juros, seguro, enfim, taxas administrativas. São várias coisas que compõem o valor da prestação como um todo. E a caixa, ela só vai te cobrar os juros do quanto ela efetivamente te emprestou. Então, vamos supor que no primeiro mês ela emprestou o dinheiro aí pra você comprar o terreno. Então, você paga os juros daquilo ali. No segundo mês, você teve o terreno que foi emprestado naquela parte do dinheiro mais a parte de fundação. Então, juros daquele montante. E aí, daqui a 4, 5, 6 meses, quando terminou a obra, que ela emprestou o dinheiro todo, que você agora pode morar, que já saiu toda a documentação, aí sim você começa a pagar a prestação. Então, você já fala pro seu cliente. Olha, a caixa não vai te cobrar o financiamento completo. Você vai pagar apenas os juros referentes aí ao valor que ela disponibilizou pra você. Beleza? Olha, como a caixa disponibiliza os recursos. É importante. O financiamento é feito no nome do cliente. Não é do nome do engenheiro. Não faz sentido nenhum isso, pessoal. Às vezes o pessoal acha, ah não, a caixa vai depostar o dinheiro na conta do engenheiro. Não vai. O dinheiro vai para o cliente. E você tem que ter um contrato entre você e o cliente, onde ele vai lhe repassar essa verra para a construção da casa. E aí, muita gente fica preocupada, né? Ah, Diego, e seu cliente não me pagar e não sei o quê? Brother, é a mesma lógica de uma construção particular. É uma construção particular. O dinheiro tá onde? Com o cliente. E ele vai lhe pagando e você vai construindo. E, por acaso, se porventura ele um dia e não lhe pagar, o que nunca existiu, tá? Nunca teve esse caso aqui no MinhaCasaFranciada.com e não, 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 nem nenhum nosso parceiro nosso. Até porque você que tem toda a documentação, se o seu cliente não lhe pagar, você que tem RT, você que tem os projetos, você que tem o Memorial Descritivo, você que tem a Perfui, você que tem tudo. Então, é impossível ele não lhe pagar. E como é que ele vai dar continuidade? Como é que ele vai finalizar? E fora que você também tem um contrato de vínculo entre vocês dois. Beleza? Então, a caixa disponibiliza os recursos na conta do cliente, naquela pessoa, o proponente que fez o contrato de financiamento, o dinheiro vai para a conta dele, e ele lhe repassa para poder estar construindo. Quanto a caixa vai me disponibilizar? Esse é um outro ponto aí, chave, pessoal. Quanto a caixa vai disponibilizar para o seu cliente, para que ele possa estar construindo. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. E a gente precisa entender que existem tipos de simulação, existem modalidades. Além do MinhaCasaMinhaVida, também tem a outra modalidade chamada SBPE. Ainda não vai entrar nesse ponto aí agora, nesse mérito. Mas o importante é que você saiba o seguinte, MinhaCasaMinhaVida começa ali de R$1.800 até R$7.000,00. Renda Bruta Familiar. Então, o que acontece? Tó. Tó. Para, tó. Então, o que acontece, pessoal? Você precisa saber entrar no site da caixa, simular e poder mostrar para o cliente os valores, tá? Quanto é que ele vai pagar de prestação, quanto é o montante que a caixa vai disponibilizar, e montar toda aquela proposta com ele. Beleza? Qual será a nossa próxima aula aqui de financiamento? Eu vou botar um vídeo aqui, uma aula para vocês, que vai ser a aula de simulação. Já tenho essa aula gravada com o Vinícius, o nosso professor, o nosso mestre aqui, o mestre do financiamento, Jedi. E o que ele vai fazer? Ele vai entrar com o simulador da caixa junto com você, para poder você aprender aí a encontrar os valores, mostrar as parcelas, taxa de juros, e poder estar convencendo o seu cliente. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula. Vamos para o Cade!